o marido trabalhador nós temos aqui e aí amor o que você está fazendo dá um oi pessoal que esse vídeo é teu oi pessoal bom dia todo mundo bem vamos fazer aqui uma cancela gente a vaca quebrou a cancela veio aqui ontem mas ela já estava passando a hora de trocar foi só uma ajuda olha só que ela ficou a mulher era pesadona muito pesada aí o que que eu vou fazer eu vou mudar eu vou colocar esse aqui tá vendo eu vou puxar aquela cerca ali retinho para cá e vou tirar esse aqui e vou colocar o outro banco lá e vou fazer a cancela aqui gente uai amor mas aí tu vai diminuir o quintal vou fazer essa ceridinha aqui toda bonitinha de eucalipto daquele jeito ali não desmanchar aquela ali não amor vai não vamos comprar outros eucalipto olha aqui nós discutindo a relação aqui no vídeo nós compramos ele quer desmanchar ali minha cerca gente diga aí vocês não amor porque aquela cerca ali é bonitinha as unhas gente gente é porque eu tava mexendo com planta tá tá vendo quem saca ali as plantas ali vai amor pode falar aí no teu vídeo que eu vou parar de falar que o povo fica enchendo saco e aqui gente ó buraquinho aqui é muito raso e olha só o tamanho e 30 gente de buraco você acredita acabou 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 esse aqui eu acabei de cavar um metro e trinta o banco gente aqui para vocês tem uma ideia metade metade olha aqui ó ele é dois e sessenta vai ficar um e trinta e um e trinta para cima vem mas vamos fazer a enquete aqui para o povo nos ajudar porque gente ele é teimoso quando ele fala que vai arrancar a cerca ele arranca ele arranca mesmo ele não tá nem para minha opinião me ajuda e cadê os meus fãs aí não gente eu não sou assim não para sentar com conversa me amou se me pagar mil reais eu deixo aham então eu sabia que tu queria uma propina gente nós coloca outra cerca aqui de eucalipto ou arranca aquela lá olha aquela lá como tá bonitinha não aquela falta só pintar ela já tá rachando já tá soltando as estacas já apodreceu aí o que é que eu queria fazer nós emendava tudo aqui o teu jardim ficar grandão muito mais bonito não mas aí ia ficar aquela divisória ali das palmeiras amor não dá certo o lindo e as palmeiras ficaram com a casa não gente me ajuda gente pessoal vê se a minha ideia não é boa aqui vai ficar a entrada da chegada da casa tá vendo aqui filma aqui então eu vou mostrar vai ficar aqui ó aí vai ficar retinho essa cerca aqui nós vamos tirar ela esse canto VS esse cocheio tinha que dar acesso para cá nós vamos botar ele para lá porque é para o gado não ficar passando aqui no jardim aqui porque toda vez que a gente vai para o gado nesse piquete tem que o gado ficar passando aqui ó aí come a palha da palmeira come e aí é aquela luta então nós vamos isolar isso aqui e vamos botar o cocheio de lá vai ficar a entradinha da casa aqui gente vai ficar muito bonita vou fazer ela mais alta um pouquinho do que aquela lá amor amor vou aproveitar as estacas dela olha a minha visão gente me ajuda eu sei que o vídeo é dois de mil vocês não gostam que eu participe mas olha aqui ó aqui tem duas pilastras que é a chegada aqui da casa e os pés de palmeira ok eu falei que estava mexendo com planta vocês não estão entendendo né aquilo lá eu estou plantando tudo mas depois vai ter vídeo aí para vocês lá no meu canal ó aqui tem essa entrada que fica mais próximo da casa vocês estão vendo aí ó a grama está feia porque cortou ontem tá pessoal não amor meus apoiadores comentam falam porque é de mil setinho hoje gente ele tem essa cara de bom olha faz tudo quando eu vejo ele já derrubou tudo já acabou com tudo né vai ficar cheio gente ó Deus que me defenda ainda bem que eu vim aqui gravar não nós vamos fazer outra cerca aqui eu vou comprar o eucalipto eu te dou o dinheiro cara não é por causa de dinheiro não eu quero eu vou fazer o trem aqui tu vai ver o tanto que vai ficar cheio não amor não vai amor para aquela cerca ali está muito feia derrubar aquelas pilastras ali não eu vou comprar a tinta eu vou pintar aquilo lá de branco tudo bonitinho não mas se for deixar essa cerca aí tu vai ter que vai ter que trocar um dos estacas aí ó nós troca amor porque ela é bonitinha demais cara mas a outra aqui vai ficar do mesmo mas aí fica duas aqui é o estacionamento sim o estacionamento é dentro da área do jardim não vai estudar depois tu me fala estudar gente que tal não é nada depois tu me diz se eu estou errado ou estou certo tá mas aí acabou depois eu venho gravar mais gente não depois tu vem eu vou cavar mais aqui agora eu vou cuidar das minhas plantas que o sol está pipocando fala até daqui a pouco gente eu vou beber uma água agora eu estou com a sede doido eu estou ruim ainda da virose viu tá teve um seguidor lá que falou esses crentes são negacionistas o nome disso aí é covid é o omicron homo multi-ação nós somos negacionistas imagina gente nunca que eu sou espetigente olha aí gente minha cerquinha tanto que ela é bonitinha ela está feia não não amor para amor porque eu subi nela cara assim que não tem menina na hora que tiver que menina anda trepada eu vou medir tudo certinho não vai precisar fazer isso aqui essas emendas vai ficar tudo amor não adianta gente fala aí gente vem ajuda olha que dia nossa eu não acredito não amor tem que buscar a gasolina para nós furar ali não tem uma gota tem que buscar duas barras roscavas gente agora ele veio me ajudar sem querer mas veio é mas porque eu não dou conta de fazer aquilo ali pode tirar tudo amor vou passar cal nele gente uma dica passa cal no vaso de vocês para não dar quando você for reformar uma planta ó para não ter tá bom pode deixar de boca para baixo muito obrigada pode cuidar lá na pode cuidar lá na tua cerca porque esse vaso era de quem amor nossa tem 150 anos misericórdia porque tem uma roda de uma roda na cara e aí 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 Gente, já choveu Já deu sol O Edmilson está aqui Pegada ainda Que esse treino não termina Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui arrumando a cancela Para deixar ela nova Vocês já viram isso? E para nós colocar aqui na frente Na hora que estiver prontinho Eu vou mostrar tudo para vocês E vocês vão dar ideia para nós Se nós arrancamos a cerquinha da Fran lá embaixo ou não Dá só uma olhada na cerquinha dela lá Para vocês verem Gente, ele continua querendo arrancar a minha cerca Minha ideia é essa, nós vamos arrancar Depois que estiver tudo bonitinho aqui Pintadinho, vocês vão ver Aí vocês vão dar ideia para nós Pessoal Nós vamos arrumar tudinho aqui E depois eu vou estar mostrando Tudinho já aqui finalizado Para vocês darem a ideia Se nós tira a cerquinha da Fran ou não Eu espero que vocês me ajudem Me ajuda aí, gente Você é teimosa, gente do céu E aí, eu sei que tuque E aí, eu sei que tuque E aí, eu sei que tuque